Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a linguagem C a gente vai estar passando parâmetros por valor e por referência a gente já começou a fazer isso, só que com variáveis normais agora a gente vai estar vendo vetores, arrays e estruturas bom, para isso eu criei uma função chamada escreva ela apenas vai exibir em texto ali no printf o valor das nossas variáveis, eu vou colocar aqui a chamada dela colocar o nome da variável, lá em cima a gente tem que pôr que ela vai receber um argumento de tipo inteiro embaixo também, vou colocar o nome de y, não precisa ser o mesmo e vamos fazer um teste, recebiu ali o valor 10 e agora a gente vai utilizar um vetor vamos criar um vetor aqui, declarar valores para ele colocar 5 posições, nossa variável x está aqui 10, 4, 12, 100 e 54 para chamar vetores a gente tem que colocar ali as chavinhas aqui na função também, a gente tem que colocar entre chaves e tem que especificar qual a posição do vetor que a gente quer beleza, um dos 5 vai estar transferindo ali para a nossa função que vai exibir no printf vai sair ali o número 4 já em a joia, saiu ali certinho, agora o 2, 12 e etc isso a gente já tinha visto eu posso também estar colocando o número de posições do vetor vai funcionar do mesmo jeito, mas não vai ter nenhum efeito colocando não vai funcionar do mesmo jeito então beleza, até aí a gente já viu agora vamos fazer um teste aqui vou colocar o printf dentro do main então ele vai exibir o texto de baixo depois vai exibir o de cima só que antes aqui eu vou alterar o valor da posição 2 do y vou colocar aqui para 50 o que será que vai acontecer? será que o valor da variável x vai ser alterada? ou vai continuar o mesmo? vamos fazer um teste aí para ver o primeiro valor, quando eu apertar um botão aí alterou o valor por que que alterou o valor de x? se ele está dentro aqui da função se o y está dentro da função porque quando você chama e envia o nome de um vetor na verdade você está enviando um ponteiro ponteiro que aponta para a primeira posição dele então o nome do vetor é considerado ponteiro para exemplificar isso eu vou exibir somente o y aqui vamos ver o que ele vai exibir ele exibiu o endereço de memória por isso a gente está passando por referência e não por valores para comprovar isso eu vou colocar o asterisco na frente vou colocar um barra n aqui para pular uma linha e agora sim ele vai exibir um valor mas qual o valor que ele exibiu? exibiu a primeira posição o ponteiro aponta para a primeira posição do vetor vou fazer a mesma coisa aqui com a variável x ela tem que apontar ali para o valor 10 que é o nome do vetor beleza? apertei apontou assim para a primeira posição do vetor então essa é a novidade aí a gente sabe que o nome do vetor se comporta como um ponteiro no caso ali a gente tem as nossas posições quanto de posição que tiver ele sempre vai apontar em uma escadinha 10, 4, 12, etc e se eu adicionar o mais mais como a gente fez no tutorialzinho dos ponteiros na linha dos ponteiros ele vai pular de posição também como se fosse a chavinha ali do array mais mais ele agora exibiu o valor 4 que é a segunda posição e assim por diante bom, agora que a gente viu vetores vamos estar vendo agora as estruturas como passar valores aí em uma função como parâmetro a gente vai estar utilizando estruturas vou criar uma estrutura aqui chamar de OBJ vai ter 4 itens todos de tipo inteiro vai ficar mais fácil da gente entender agora eu vou estar criando os objetos aqui embaixo chamar aqui de material e vou estar atribuindo valores no nosso objeto na nossa estrutura de tipo objeto agora eu vou criar uma outra aqui chamar de estoque primeiro é só material 2, 3, 4 e 1 e o estoque eu vou colocar valores maiores 120, 400, 200, 1000 beleza? depois que a gente cria um a gente coloca a vírgula como se estivesse declarando uma variável e no final a gente coloca o ponto e vírgula lembrando que os objetos eles estão na ordem ali caderno, caneta, lápis está tudo na ordem certinho é assim que se declara e como o objeto ele não existe ainda se você declarar a função lá em cima vai dar um erro então a gente tem que colocar a função aqui embaixo para chamar a função a gente só coloca o nome do nosso objeto nosso material por exemplo e dentro da função a gente coloca struct OBJ a gente tem que colocar o nome para uma variável ali dentro chamar de MT MT para ficar diferente no printf a gente vai colocar MT ponto nosso atributo que a gente quer exibir no caso ali usar o caderno joia joia e agora MT ponto o próximo ali lápis né deixa eu tirar esse teste aqui que não vai fazer sentido vamos trocar de parâmetro aqui vou colocar o lápis exibir ali o valor 4 belezinha o material agora vamos testar o estoque para trocar de objeto é só mudar aqui na chamada agora vamos fazer um teste exibir o 200 os valores de baixo agora vamos fazer a mesma experiência que a gente fez com o vetor vamos estar atribuindo valores para o nosso objeto vou estar mudando aqui de lápis vou estar adicionando 5 está adicionando 5 para o lápis ele é 200 tem que ficar 205 vou copiar aqui de novo o printf o get ch ali para parar o texto e o que será que vai acontecer aí vai mudar o valor ou vai continuar o mesmo vou trocar aqui o nome para estoque né está fora da função belezinha material 200 não mudou continua o mesmo porque agora sim a gente está passando por valor né não é por referência e para passar por referência se eu quiser alterar o valor dentro de uma função é só colocar ali o asterisco ele vai ser tratado como um ponteiro e vai acessar diretamente a memória e no escreva eu vou colocar o i comercial se eu quiser exibir no printf eu tenho que pôr um asterisco mas se eu colocar aqui vai dar um erro né por que? porque o compilador vai entender que eu estou dizendo que mt ponto lápis é um ponteiro não é é somente o mt como está ali na chamada então para corrigir isso aí a gente coloca entre parênteses né para dizer que só o mt aqui é um ponteiro embaixo também a mesma coisa na atribuição agora vamos fazer um teste joia joia tem uma outra forma também de a gente estar fazendo essa chamada removendo o asterisco e esse parênteses basta colocar ali uma setinha né com menos e o sinal de mais dizendo que é um ponteiro que está apontando para aquele atributo funciona da mesma forma a gente faz o mesmo printf ali joia joia não tem segredo né bem simples a gente vai usar isso bastante nos nossos joguinhos em alegro né na biblioteca alegro tutorialzinhos que a gente está fazendo por isso que eu estou fazendo esse tutorialzinho que é para o pessoal não se perder né saber do que se trata bom espero que o pessoal tenha gostado aí entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu tchau 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 tchau